Bem-vindos a mais um Experimente! Comida e vinho harmonizados com você! Olá! Olá! Eu sou Marina Guedes, chefe de cozinha da Gastromundi. Eu sou a Manuela Guedes, sommelier da Gastromundi. E hoje a gente veio falar sobre um tema que agrada toda gaúchada. O que mais agrada os gaúchos? Comida gaúcha. Comida gaúcha. Comida gaúcha. Hoje nós vamos falar, né? Porque por motivos óbvios a chefe não pode cozinhar. Hoje não vai rolar a cozinha. Então, o que a gente vai falar hoje sobre um evento que aconteceu, que a temática foi Culinária e Vinhos Gaúchos. Esse foi o tema de um evento promovido pela Gastromundi, que tem o mesmo nome desse programa, Experimente. E o objetivo do evento é o mesmo objetivo do programa, que é falar de comida e vinho de uma forma leve, descontraída e alegre. E junto com essa comida gaúcha toda que a gente realizou, que os chefes da Gastromundi prepararam no evento, nós também preparamos uma carta de vinhos com cinco vinhos, acompanhando cada etapa do menu e todos os vinhos gaúchos. Então, foi um menu completamente gaúcho que nós organizamos nesse evento. Esse evento, ele ocorreu bem na Semana Farroupilha, né? Então, por isso que a gente escolheu esse tema. Foi o primeiro de muitos eventos que a gente ainda quer fazer, né? Dentro de temáticas diferentes. Então, ocorreu dentro da Semana Farroupilha. Então, nada mais justo e mais óbvio do que a gente falar de culinária gaúcha, né? Então, foi um tema, foi um menu que a gente escolheu de gastronomia contemporânea, que a gente chama de contemporânea porque tem uma apresentação um pouquinho diferente, mas com ingredientes muito simples e ingredientes que a gente utiliza o tempo inteiro na nossa casa, né? Como aipim, morango cabotiá, que é uma coisa que dá o ano inteiro também, é super gaúcho. O nosso charque, então a gente utilizou um charque meia cura também para fazer um prato. A bergamota, então são ingredientes que a gente pegou bem na época, então a gente estava no final do inverno e a gente escolheu justamente esses ingredientes por eles serem sazonais e também por serem daqui, da nossa região. Então, eu acho que é o tipo de culinária, o tipo de mensagem que a gente quer passar. Para utilizar os ingredientes cada vez mais próximos a gente, porque quanto mais próximo ele for, mais fresco ele vai ser e um preço mais justo a gente vai pagar. Com certeza. E esse evento ele contou com quatro profissionais da área, foram dois chefes de cozinha, a chefe Marina e o chefe Ademir Júnior, que também é da Gastromundi, e dois sommeliers. Eu e o sommelier Vinícius Santiago, que é bem conhecido aqui no estado e até fora do estado, ele tem uma formação bem legal, foi meu professor, inclusive. E foi um evento muito completo, assim, nós tínhamos muitos profissionais da área passando muita informação, muito conhecimento para os participantes, mas ao mesmo tempo foi um evento muito informal. As pessoas participaram muito com questionamentos e também colocando a sua posição, né, com relação às harmonizações, o que gostaram, o que não gostaram, o que achariam que ficaria melhor. Então, era um evento muito aberto, assim, para as pessoas colocarem os seus pontos de vista. E isso, para nós, é super importante e esse é um dos nossos principais objetivos aqui, né. E eles foram surpreendidos com os vinhos, né, porque às vezes a gente acha que o que é daqui não é tão bom, então os participantes nos deram esse feedback muito legal que os vinhos gaúchos foram sensacionais e que muitos não imaginavam que a gente tinha essa qualidade de vinho aqui no estado, né. É, a gente ouviu muitos comentários dizendo das pessoas, Ah, meu Deus, mas eu não sabia que tinha vinho de tanta qualidade aqui no Rio Grande do Sul. E essa é uma luta constante nossa, né. Eu, como sommelier, assim, procuro sempre fazer com que as pessoas entendam que nem sempre o que é importado é melhor. E isso não é só com relação aos vinhos. Às vezes também... Na comida isso acontece muito. É, na alimentação isso acontece muito. Mas na área dos vinhos, essa é uma luta que a gente tem sempre. O que acontece é que às vezes nós preferimos comprar um vinho importado e pagarmos o mesmo preço, às vezes, de um vinho daqui. Só que, claro que um vinho importado com o mesmo preço que um vinho daqui, ele não vai ter uma qualidade excelente, porque se a gente pensar todos os impostos de importação, isso não é, a gente sabe como é que isso funciona. Então, é preferível que a gente tome e valorize os vinhos daqui. E isso a gente procura também, nesse tipo de evento, explicar, explanar para as pessoas que a gente tem que abolir uma palavra do nosso vocabulário, tanto de comida quanto de bebida, que é a palavra comparação. A gente tem que parar de comparar as coisas. A gente tem que parar de comparar, por exemplo, um vinho europeu com um vinho gaúcho, ou um vinho da serra gaúcha, mais especificamente. Eu tenho climas totalmente diferentes, eu tenho produtos totalmente diferentes, formas de cultivo diferentes, solos diferentes. Então, eu não posso comparar dois produtos que estão completamente diferentes. Aqui a gente tem um clima, pegando mais aqui a serra gaúcha, que é mais próximo de nós, a gente tem um clima extremamente úmido, que é muito propício a fungos, a dar fungo nas uvas, e chove muito na época da colheita da uva, que começa ali, normalmente dezembro, janeiro, fevereiro, se estende um pouquinho para março, e essa é uma época de chuva bastante para nós aqui, geralmente. Então, o que acontece quando chove muito na época da colheita? A uva acaba ficando mais diluída, ela não concentra tanto sabor, tanto aroma, e isso dificulta muito a produção do vinho. Então, o que a gente fala, costuma falar aqui, quando a gente conhece os produtores de vinho aqui do Rio Grande do Sul, não só da serra, mas do Rio Grande do Sul todo, e do Brasil também, porque não se produz vinho só no Rio Grande do Sul, o que a gente costuma falar? Que essas pessoas, elas têm uma garra e uma vontade muito grande de produzir vinho, elas amam muito o que elas fazem. São mágicos. São mágicos. Elas fazem milagre. Elas fazem milagre com o clima que a gente tem aqui, é muito difícil fazer vinho aqui, e os vinhos são de extrema qualidade. Isso a gente teve o feedback das pessoas que participaram do evento. E tem muito vinho premiado gaúcho, né? Muito vinho premiado gaúcho, premiado no exterior. Então, a gente tem que parar de comparar as coisas. A gente tem que entender que o que é daqui tem as suas características, o que é de fora tem as suas características. Até os próprios produtores daqui já estão entendendo isso, e não adianta a gente ficar tentando copiar vinho de fora, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Cada um tem a sua característica, cada local tem a sua característica, a gente tem que explorar isso e transformar isso em qualidade. Então, acho que esse foi um feedback muito legal que a gente teve. As pessoas se surpreenderam muito com a qualidade dos vinhos que nós apresentamos de diversas regiões do Rio Grande do Sul. E o vinho que a gente finalizou, que foi aquele vinho fortificado, que era um vinho adocicado, as pessoas ficaram surpresas, né? Porque não imaginavam. Todo mundo fala em vinho do Porto, vinho do Porto, vinho do Porto. Mas foi um vinho fortificado, um taná da Campanha Gaúcha, que foi, assim, sensação da sobremesa. É, foi muito bom, muito bom mesmo. Então vamos ao que interessa, vamos dar nome aos bois, né? Vamos, mas antes uma dica para quem quer dar esse passo adiante, assim, e se livrar um pouco dos preconceitos com relação a vinho brasileiro. essa safra de 2018, que aconteceu a colheita agora, no início do ano, final de 2017, início de 2018, os produtores, todos que a gente conversa, nos falam que essa safra é a melhor em cerca de 20 anos. Então, é uma boa oportunidade para a gente começar a conhecer mais os vinhos gaúchos. Já tem muitos vinhos que foram lançados, vinhos que não precisam de tanto tempo para amadurecer, vinhos mais leves, que a gente já pode encontrar nos mercados e por preços não elevados, não. Preços bastante em conta e vinhos muito interessantes e muito bons. É uma boa oportunidade para a gente começar a procurar vinho gaúcho. Eu, inclusive, agora estou me lembrando que eu provei um vinho muito bom da Serra Gaúcha, um Sauvignon Blanc, com cada aroma, assim, que eu achei sensacional. Nunca tomei nada parecido. 2018, né? Um vinho fresco, muito bom, muito gostoso, muito bom. Então vamos ao que interessa. Vamos falar um pouquinho do cardápio, então. Então, a primeira etapa do nosso menu degustação foi um tartar. Então, um tartar de charque, que era um charque meia cura, ou seja, um charque que não era muito salgado, né? Com moranga cabotiá assada e um chutney de bergamota. Chutney é como se fosse uma geleia, uma compota, né? Que a gente utiliza açúcar, então ela é adocicada e ela harmonizou com o nosso tartar, que é a origem alemã, mas é muito difundido na França, que é um prato que se utiliza normalmente carne crua, né? Então a gente usou o charque meia cura. A segunda etapa do nosso cardápio foi inspirado na parte italiana do Rio Grande do Sul, que foi uma polenta mole, que a gente... Mas a gente tem o vinho. Ah, desculpa. Ela vai falar sobre o vinho. Esqueci. Eu me respondi pela irmã. Atropelei. O vinho que nós servimos com o tartare, né? Porque é uma entrada, era uma entrada fria, né? Entrada fria. É servido frio e nada como um bom espumante pra gente servir com uma entrada. Então a gente tinha muito o ácido da bergamota nesse prato, era muito presente. Então o que a gente pensou? O Vinícius Santiago, que é o sommelier que nos acompanhou lá e que explanou muito e passou muito conhecimento também pras pessoas, ele nos ajudou a fazer essas harmonizações e o que a gente escolheu pra harmonizar com o tartare? A gente escolheu um vinho chamado Casa Pedrute Brute Rosé. Era um Brute Rosé que as pessoas têm um pouco também às vezes de preconceito de tomar vinho rosé que é um vinho delicioso. Eu adoro. É um vinho que muitas vezes é leve dependendo do processo ele pode ser um pouquinho mais encorpado. Mas geralmente a gente encontra ele mais leve e o que que é o legal desse vinho do espumante, né? Como quando a gente tem pratos com bastante acidez e também com fritura é legal porque o espumante é o tipo de vinho mais ácido que existe. Então o vinho já é, já tem acidez e as borbulhas que a gente chama de perlage essas bolinhas elas tornam mais ácido ainda. Então ele equilibra muito bem com pratos que têm bastante acidez pratos com fritura é bastante interessante e esse é um vinho que é da Serra Gaúcha aqui que é de Garibaldi e muito apreciado as pessoas gostaram bastante assim ele não é tão conhecido como uma grande vinícola mas as pessoas gostaram bastante desse vinho. É verdade. Muito bom. Então agora a segunda etapa foi uma polenta mole inspirada na culinária italiana que a gente tem a colonização italiana muito forte aqui no Rio Grande do Sul então foi uma polenta mole com uma polpeta de carne um molhinho vermelho rústico com pedacinhos de tomate e um queijinho colonial que a gente maçaricou tostou ele por cima e foi servido numa colherinha de porcelana. Isso aí. Então para combinar com carne bovina e com molho vermelho nada melhor do que um cabernet sauvignon então a gente serviu um cabernet sauvignon que é da região de campos de cima da serra da cidade de muitos capões ele se chama Campos Altos Cabernet Sauvignon e da vinícola Aracuri é uma vinícola um pouco mais conhecida de uma outra região daqui da serra. Pois é né vinho gaúcho não se faz só na serra gaúcha não se faz só na serra gaúcha até algumas uvas elas se adaptam em regiões diferentes a gente tem uma região por exemplo na campanha que não chove tanto e aqui na serra chove um pouco mais então cada uva ela vai se adaptar a um lugar específico a um clima específico a um solo específico porque são uvas que a gente faz vinho que são as uvas viníferas elas são europeias a grande maioria francesas e então elas quando começou a cultivar aqui elas sofreram assim um processo de adaptação então os produtores tiveram que fazer procurar qual local que era mais ideal para aquele tipo de uva então foi um trabalho árduo e cada região aqui tem as suas características e está conseguindo cada vez mais se extrair o melhor de cada uva em regiões específicas então a terceira etapa do nosso cardápio foi uma tulipinha então quem nunca comeu uma tulipinha que é a coxinha da asa do frango que a gente deixou o ossinho de fora para poder comer com as mãos mesmo e a gente glaciou numa geleia de pimenta artesanal feita com pimenta orgânica ali pela gastromundi mesmo então glaciada e ela foi servida sobre uma caminha onde tinha uma saladinha cítrica de repolho roxo que se come muito repolho aqui na nossa região pela colonização alemã também então uma salada cítrica de repolho roxo com massa verde e a tulipinha glaciada na geleia de pimenta e o legal é quando chegou quando a tulipinha foi servida algumas pessoas sentiram muita vontade de comer com a mão e aí porque ela é pequenininha assim a gente deixou justamente o ossinho dela limpinho para as pessoas poderem pegar e comer com a mão e eu vi eles assim e o pessoal comam com as mãos por favor porque é feito para isso e aí todo mundo ah graças a Deus ainda bem ainda bem vamos poder comer com a mão e foi bem foi bem legal e essa tulipinha ela é frita os chefes fizeram ela fritinha e para combinar com ela a gente escolheu um chardonnay que é uma uva branca uma uva um pouquinho mais encorpada para aguentar essa fritura que veio com a tulipinha de frango é da vinícola luiz argenta LA se chama LA clássico chardonnay é o nome do vinho e é da região dos altos montes é de flores da cunha então a nossa quarta etapa que seria o nosso prato principal vamos dizer assim foi um carré de cordeiro então o cordeiro a gente tem muito cordeiro aqui na nossa região no Rio Grande do Sul cordeiro carne bovina então a gente serviu um carré de cordeiro que é a parte da costela então a gente também fica o ossinho limpo e fica vamos dizer o filé da costela do cordeiro que o cordeiro é um animal mais novo então é um animal super jovem então ele acaba tendo a costelinha pequenininha e por consequência macia e suculenta então a gente serviu esse carré de cordeiro assado na brasa porque tinha que ter uma brasa para ter uma comida gaúcha e a gente serviu como acompanhamento um purê de aipim que era simplesmente um purê de aipim e um crispe que foi uma farofinha crocante de linguiça paio que a gente utiliza muito em feijoada aqui também no Rio Grande do Sul e para acompanhar esse prato que é um pouquinho mais pesado por causa do cordeiro é uma carne com mais identidade com mais presença a gente escolheu uma uva que se chama arinarnoa ela é uma uva que não é muito conhecida ela é um cruzamento de duas uvas de merlot com petiverdó petiverdó é uma uva com bastante estrutura com bastante potência é um vinho tinto e aí por isso que a gente escolheu essa uva que é a arinarnoa para acompanhar esse prato que tinha um pouquinho mais de potência ela é plantada é um vinho da Casa Valduga e ela é plantada a Casa Valduga ela fica aqui na Serra Gaúcha mas ela tem plantações espalhadas pelo Rio Grande do Sul e eles plantam essa uva na região de Serra do Sudeste em Cruzilhada do Sul e essa uva se adaptou muito bem lá nessa região e eles fazem essa produção inclusive grande maioria das pessoas que estavam lá no dia do evento não conheciam essa uva nunca tinham experimentado e foi uma surpresa bem grande para as pessoas também gostaram muito do vinho é um vinho que foi premiado já também no exterior e acho que ficou perfeito assim a harmonização todo mundo gostou muito assim elogiaram bastante e que nomezinho dessa uva em Ari o que? Ari Narnoa Ari Paroba? É Ari Paroba então grão final do nosso menu degustação tinha que ter um doce né e o que que a gente colocou de bem típico gaúcho a gente estava no inverno final do inverno a gente fez uma sobremesa com quentão então a gente pegou e fez uma versão da cheesecake que é uma sobremesa conhecida no mundo inteiro e a gente fez uma calda de quentão então a gente transformou uma bebida que é típica do inverno gaúcho numa calda para utilizar numa sobremesa então foi a cheesecake com calda de quentão e a farofa de noz pecã que tem muito aqui no Rio Grande do Sul também isso aí e para acompanhar a gente escolheu um vinho um taná licoroso é um vinho fortificado um vinho bem doce que é o que as pessoas costumam comer com sobremesa geralmente em casa ou até depois as refeições costumam tomar um vinho do Porto é mais ou menos nessa linha ele é um vinho bem doce e para harmonizar com essa sobremesa a gente escolheu esse taná licoroso que é da vinícola Campos de Cima que fica na Campanha Gaúcha então ele é um vinho feito da uva taná mesmo que é uma uva bem conhecida também aqui na região uma uva forte uma uva forte e o vinho além da garrafa dele ser linda parece uma garrafa de perfume parece uma garrafa de perfume em tamanho maior as pessoas adoraram que ele levar a garrafa para casa é um vinho muito presente um vinho que tem porque quando o vinho ele é muito doce ele precisa ter bastante acidez porque senão ele fica enjoativo então por isso os vinhos do Porto fazem tanto sucesso porque eles têm uma acidez legal e que não enjoa tanto e esse vinho também ele consegue ter uma acidez bem legal para não ficar enjoativo porque a sobremesa era doce daí o vinho doce então a gente conseguiu fazer um casamento bem legal foi muito legal foi muito bom então se vocês quiserem saber mais sobre as receitas ou mais informações sobre esse evento e pelos próximos eventos podem nos acompanhar nas nossas redes sociais pelo nosso site também gastramundi.com ou nos mandar um e-mail isso aí a gente espera que vocês tenham gostado da nossa conversa do nosso bate-papo ilustrado com imagens aí do evento para vocês e a gente aceita sugestões de programas para os próximos e fiquem à vontade para nos mandar qualquer questionamento qualquer sugestão então tá é isso aí é isso aí palmas opa nada muito obrigada por nos acompanharem até a próxima tchau 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 tchau